A batata doce é riquíssima em fibras, além de magnésio e âmido, o que facilita o processamento o sistema digestivo, como possui um âmido, vitaminas minerais e proteínas nutritivas. São uma ótima escolha para quem também quer ganhar massa muscular. Também podemos fazer vários tipos de pratos com a batata doce. A batata doce cozida, grelhada, ensopados de batata doce, batata doce também ao forno, bolo de batata doce, muitos pratos nutritivos, muitos pratos deliciosos com a batata doce. E a batata doce também contribui para ganho muscular, por ser uma fonte de carboidratos e sempre estar consumindo a batata doce. Vamos lá aos benefícios da batata doce. Faz bem para a saúde intestinal, melhora a visão, fortalece o sistema imunológico, controla a glicemia, controla a pressão arterial. E vamos lá aos benefícios da mandioca ou aipim. A mandioca faz parte do plano alimentar, substituindo outras fontes de carboidrato, como batata, arroz e macarrão. A quantidade para o consumo da mandioca, o ideal, 150 gramas por dia. Os benefícios da mandioca, aipim, melhora a digestão, é benéfica para a saúde cardiovascular, ajuda a combater a artrite, faz bem para quem tem diabetes, fortalece o sistema imunológico, ajuda a melhorar o humor, faz bem para a pele. Então é isso aí, meus amores. Fiquem todos com Deus, pessoal. E até os próximos vídeos.